O ano letivo 2017 da Rede Pública Estadual foi aberto oficialmente pelo governador José Ivo Sartori no Instituto Estadual de Educação São Francisco Solano em Não Me Toque. O lugar de convivência é extremamente importante e quando tem um local melhor e mais adequado também a educação pode ser melhorada. E o que todos nós desejamos é encontrar um caminho muito claro para a melhoria na qualidade da educação, na formação dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, para que eles possam ter no seu futuro uma vida digna e serem bons profissionais e ocuparem bem o seu papel na vida da nossa sociedade. A cerimônia também marcou a inauguração do novo prédio da instituição que passa a acomodar cerca de 600 estudantes de cinco municípios da região norte, matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos. São salas de aula, laboratório, cozinha, refeitório, parte de informática, biblioteca, uma escola completamente nova com todas as condições para que os alunos possam ter um bom aprendizado. Apesar da crise econômica, o Estado investiu cerca de 100 milhões de reais para o retorno às aulas. Apesar da crise econômica, o enfrentamento da saúde e da classeENFisk centro a sociedade Welliza. Apesar da crise econômica, a dor mais promissão da crise econômica, A CIDADE NO BRASIL